A TV Record confirma, o Rodrigo Faro vai ser substituído por Adriane Galisteu neste domingo, lá no Hora do Faro. E eu vou te contar todos os detalhes do que vai acontecer aí nesta substituição a partir de agora. Então, por conta disso, já mereço o seu dedinho no like aí pra me ajudar, vai. Não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui pro nosso canal. Pode ser? E claro, né? Eu quero saber o seu comentário, o que vocês acham desta história toda. Gostam do nome de Adriane Galisteu no lugar do Rodrigo Faro? Porque, olha, é isso que vai acontecer, tá? A emissora da Varrafunda confirma que neste domingo, excepcionalmente neste domingo, o Hora do Faro ali será comandado por Adriane Galisteu. Mais especificamente, gente, o quadro A Fazenda, a Última Chance, que é quando o Rodrigo Faro ali entrevista o eliminado da Fazenda desta semana. Geralmente ele grava esse quadro de sexta-feira e encaixa pro programa do domingo, porque aí fica uma coisa muito próxima, fica uma coisa quente, uma fofoca quente ainda na semana, né? Só o que que acontece? O Faro não vai conseguir gravar o programa amanhã por conta da sua esposa que tá enfrentando um tumor, que a gente já vai contar isso aqui pra vocês, tá? Já vou entrar nessa notícia. Mas por conta dele estar ao lado da esposa dele, ele pediu uma dispensa pra TV Record, pediu uma autorização ali de não gravar o quadro que seria gravado amanhã, e Adriane Galisteu então será colocada no lugar dele para gravar o quadro A Última Chance da Fazenda. Ah, IERC, será todo o programa? Não, não deve ser todo o programa, deve ser somente especificamente esse quadro, porque o programa do Faro ele é gravado. Ele é gravado durante a semana, ele tem muita frente, e o apresentador já teve todo o restante do conteúdo, a entrevista, todas as outras coisas já estão pré-gravadas. Então deve entrar um Rodrigo Faro gravado ali, porém, a coisa mais quente, a fofoca mais quente que é o eliminado ali entrevistado, não vai ter, porque isso vai acontecer amanhã, e amanhã ele vai estar lá ao lado da esposa. Então tá assim, gente, não estranhe se vocês encontrarem a Galisteu no Hora do Faro, no domingo, apresentando a Última Chance, porque é isso realmente que vai acontecer. Agora, tá, a gente entra aqui na notícia da esposa do Rodrigo Faro, porque ele toma essa atitude, ele pede essa dispensa, porque a esposa dele está tratando de um tumor, um tumor raro, inclusive, na região da coxa. A própria Vera Viel revelou isso nos seus stories hoje cedo. Ela colocou isso daqui, vou colocar na minha tela pra vocês verem. Olha só, colocou uma foto dela ali com o Faro, né, beijando ali eles, e ela escreveu o seguinte, deixa eu subir aqui de novo pra vocês verem. Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início. usando pessoas que foram como anjos e meu marido, que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho uma sarcomona sinovial, nome difícil, né, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Meu Deus, gente, estou pronta para enfrentar essa batalha. Amanhã, no dia 11 de outubro, ou seja, na sexta-feira, quando acontece a gravação ali do quadro da Record, farei uma cirurgia para retirá-lo. Depois, seguirei com tratamento junto à equipe médica, incrível e muito abençoada. Dia 12 de outubro é o meu aniversário. Vou completar 49 anos no hospital e com a certeza absoluta da minha cura. Tenho muita fé em Deus e que pra ele nada é impossível. O meu Deus de milagres tem motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem. Disse aqui, então, a Vera Viel, a esposa do apresentador Rodrigo Faro, dizendo que amanhã, no dia 11 de outubro, então, ela realiza a cirurgia para tirar esse tumor. E, obviamente, por conta disso, então, que o Rodrigo Faro não estará ali na gravação do seu programa. Olha, pra mim faz absoluto sentido isso, tá, gente? Como que sua esposa vai operar de um tumor na coxa, um tumor raro, e você vai estar trabalhando? Você vai estar ali... Que se lasque a Record. A Record também coloca... Não que a Record tenha se oposto a isso, de maneira alguma. Dá um jeito. A empresa tem que dar um jeito, entendeu? Não vai, coloca aí, resolveu. Pronto, não vai. E acho que tá ótimo. A Galisteu tá ali, coloca qualquer um pra apresentar. Podia até mesmo ser a Raquel Shirazade, se quisesse, tá? Porque a Raquel não fez lá a Grande Conquista. Tem experiência, ia dar conta. Ia dar conta. Puxasse uma Ana Hickman ou alguma coisa. Acho que todo mundo que tá ali, uma Ana Hickman daria conta, uma Raquel Shirazade, uma Galisteu que já tá ali dentro dela, já sabe tudo, né, dos participantes. Tá ótimo, tá? Ótimo problema resolvido. Vai lá, Rodrigão, fica com a sua esposa, resolve esse problema depois, que saúde em primeiro lugar. Depois se preocupa com gravação de programa. Ixi, tá tudo bem. Tudo tranquilo, né? Saúde em primeiro lugar. Então, gente, a informação é essa, tá? Rodrigo Faro, substituído por Adriane Galisteu, às pressas mesmo, porque não tava aí na agenda isso, né? Não estava na agenda, mas tá tudo certo. E a Vera Viel também, torcendo aqui pra essa recuperação. É um tumor maligno, vai ser retirado, vai ficar tudo bem e toca o baile, né? Olha, quero saber o seu comentário, viu? O que vocês acham desta notícia? Mandem orações e boas energias aqui pra Vera Viel. Dê seu comentário, dê seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau! Tchau!